Hei hei pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado. Como prometido, hoje venho partilhar com vocês as minhas novas tatuagens. Eu acho que já deu para perceber perfeitamente que eu sou completamente apaixonada por tatuagens e que eu não sou aquela pessoa que me comprometo a dizer ai não, eu só vou fazer 3 na minha vida, só vou fazer 6, só vou fazer 7. Não, eu para mim não existe limite desde que para mim faça sentido naquele momento, naquela altura da minha vida, porque não. Portanto, eu vou partilhar com vocês as minhas novas tatuagens e também vou falar um bocadinho acerca da história de outras que eu se calhar não tive tanto tempo para vos explicar ou para desenvolver um bocadinho mais. Portanto, preparem-se, vão buscar um belo balde de pipocas porque provavelmente vocês vão precisar, porque hoje vamos falar de várias coisas e de várias histórias também. Se por acaso vocês ainda não conheciam o meu canal, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Inês Rochinha, tenho todo o gosto em ter-vos por aqui. Portanto, se quiserem ficar connosco, cliquem aí no botãozinho de subscrever abaixo assim vocês não perdem nenhuma novidade e também deixem o vosso grande gosto se gostaram, obviamente, da temática deste vídeo e se não gostaram também podem deixar o não gosto. Para mim, o importante é ter o vosso feedback. O último vídeo, assim mesmo dedicado a tatuagens que eu fiz, foi sobre a minha tatuagem na mão que eu fiz com a Sofia de Inês. Provavelmente vocês já conhecem, ela é incrível e eu depois acabei por ir novamente ao estúdio da Sofia e fiz mais duas tatuagens com ela e eu se calhar vou começar por aí. Se vocês têm interesse em ver mesmo todas as minhas tatuagens, eu vou deixar os links aqui dos vídeos que eu já fiz relativamente ao assunto. Acho que não faz sentido estar a repetir exatamente a mesma coisa, visto que já fiz esses conteúdos e para além disso, acho que há uma altura da minha vida em que eu já tenho demasiadas tatuagens e provavelmente este vídeo iria demorar ainda mais tempo do que já vai demorar portanto, eu não vos quero tomar muito tempo e também quero ser o mais sucinta possível por isso, vou começar por aí. Estas duas tatuagens que eu fiz com a Sofia foi um bocadinho antes do verão, penso acho que foi ali em meados de maio, junho e eu queria muito fazer estas duas tatuagens então, não foi aquela tatuagem escolhida a última da hora era a mesma coisa que eu já queria fazer há algum tempo e uma delas foi na minha orelha eu queria fazer uma lua com duas estrelas eu adoro tatuagens nas orelhas, aliás já tinha feito uma anteriormente e adorei o efeito, portanto aproveito é para fazer com a Sofia então a lua e as duas estrelas e acho que não é muito difícil perceber porquê porque eu sou completamente apaixonada por tudo o que é relativo ao universo todos estes elementos, seja a lua, seja o sol, seja as estrelas acaba sempre por me relembrar muito o universo e foi por isso que eu decidi tatuar vocês sabem o quanto é importante para mim o quanto eu acredito na energia do universo portanto para mim fazia todo o sentido e eu amei são aqueles pequenos detalhes que eu sinceramente adoro cada vez que me estou a maquilhar e reparo, acho que tem tudo a ver comigo e que acaba por ser uma extensão da minha personalidade no fundo eu acredito muito que as tatuagens fazem isso é estender um bocadinho a vossa personalidade e também é uma forma de vocês marcarem a arte de outras pessoas no vosso corpo e isso também é uma coisa que me fascina muito vocês sabem, eu adoro arte em geral e para mim isto é apenas mais uma forma de o fazer e ter o meu corpo como tela para mim é o maior prazer e eu adoro e a segunda tatuagem que eu fiz com a Sofia que eu pensei muito nela, sou-vos mesmo sincera eu pensei mesmo no que é que queria fazer ao promenor que é uma tatuagem para a minha avó materna a minha avó materna ensinou-me a costurar e eu queria muito fazer uma tesoura de costura com as iniciais dela e a Sofia foi absolutamente incrível ela quase que estourou as minhas expectativas porque realmente ficou incrível a tatuagem cicatrizou muito, muito bem e tem um traço muito característico da Sofia a Sofia tem um traço muito único e eu adorei o facto de ela me ter feito a tesoura porque sinceramente não iria conseguir este pormenor e este detalhe com outro tatuador esta tatua eu decidi fazer no braço é um dos meus sítios favoritos para fazer tatuagens de forma a que eu consiga ver as tatuagens todos os dias eu sei que há pessoas que é completamente o oposto quanto mais escondidinho melhor mas no meu caso eu adoro ver as minhas tatuagens e sinto-me sempre inspirada a fazer lucros diferentes a ter um bocadinho mais de reverência na minha vida também e portanto eu adoro ver as minhas tatuagens todos os dias e acho que desde o momento que eu tatuei pela primeira vez os braços eu percebi, ok, eu quero muito continuar a fazê-lo porque sinto uma conexão muito mais especial com as tatuagens que eu vejo todos os dias do que aquelas que eu praticamente me esqueço que as tenho com uma tatuagem que eu tenho por exemplo nas costas que foi a minha primeira tatuagem eu esqueço-me imensas vezes que fiz uma tatuagem nas costas e isso dá-me realmente muita pena porque eu adoro olhar para a arte que tenho no meu corpo e é sempre mais difícil de ver nas costas apesar de adorar a estética e eu fiquei super contente com o desenho da Sofia ela desenhou tudo através de uma tesoura que ela já tinha desenhado anteriormente do portfólio dela simplificámos um bocadinho a tesoura e acabámos também por fazer então as iniciais da minha avó como eu vos tinha dito e eu coloquei CR que é relativamente a Cristina Rochinha é verdade o Rochinha é do meu pai e não é o meu último nome eu tenho dois nomes do meu pai e tenho apenas um da minha mãe do lado da minha mãe e para mim o nome Rochinha é uma coisa muito importante na minha vida eu sinto que marca-me muito enquanto pessoa e enquanto própria marca no meu trabalho é um nome muito diferente e muito único que eu tenho super orgulho em ser o Rochinha portanto como vocês podem ver e vocês sabem que eu tenho outras tatuagens dos meus avós os meus avós são muito importantes na minha vida e todos eles têm histórias muito bonitas comigo e eu guardo muito boas recordações deles e sem dúvida que as minhas avós tanto a materna como a paterna eu queria mesmo registrar no meu corpo porque foram pessoas que me marcaram realmente muito principalmente na parte do crescimento e no meu desenvolvimento pessoal e neste caso a costura foi sem dúvida uma coisa que uniu muito a minha avó paterna a mim portanto estou super contente com a minha tesoura e ela também adorou porque eu mostrei-lhe e ela gostou imenso da tatuagem apesar dela ser aquela avózinha que não adora tatuagens mas ela ficou mesmo muito sentida com o facto de eu ter tatuado a tesoura e ela percebeu instantaneamente o significado portanto eu fiquei mesmo muito contente vamos agora passar para as tatuagens que eu fiz na semana passada e essas sim acho que são completamente desconhecidas à maioria de vocês provavelmente as pessoas mais atentas já repararam nos stories porque uma delas aliás duas delas são bem visíveis e a outra é um bocadinho mais escondidinha mas quem realmente está assim mais atento se calhar já reparou nas novas aquisições mas eu vou então partilhar com vocês e eu fiz duas no meu braço para complementar outras tatuagens que eu já tinha neste caso no meu braço esquerdo e também fiz uma na zona do pé barra tornozelo mas vamos começar então pelos braços e neste caso quem me tatuou foi a Cardolina que é uma pessoa muito especial na minha vida que é a da Wild Gypsy vocês provavelmente também já devem conhecer eu já falei várias vezes sobre ela em diferentes pontos e circunstâncias da minha vida a Carolina essencialmente é uma artista ela define-se por várias coisas e ela surgiu numa fase da minha vida em que fez todo o sentido e foi uma pessoa que eu nunca perdi a ligação e como eu descobri que ela começou a tatuar por cacigo eu disse Carolina por favor tu tens que tatuar porque eu adoro a estética dela acho que ela é assim artista de uma ponta à outra e por isso nós acabámos por marcar atenção que a Carolina ela começou há pouco tempo a tatuar mas ela já faz um trabalho incrível eu conheço muitos artistas que provavelmente não conseguem fazer um traço tão fino e tão preciso como o da Carolina em tão pouco tempo de carreira por assim dizer e eu fiquei realmente fascinada e estou completamente apaixonada pelas minhas novas tatuas por isso vou começar então aqui pelo bracito e eu queria muito complementar esta tatuagem que foi o Miguel que me fez porque o meu tatuador favorito assim de sempre é mesmo o Miguel aliás, dois artistas que eu sem dúvida iria recomendar-vos se vocês ainda não há procura é traço fino e delicado é com o Miguel Rose Prophet aliás eu vou deixar as páginas de todos eles aqui na descrição abaixo caso vocês queiram conhecer o trabalho deles mas o Miguel sem dúvida que é a pessoa com o traço mais delicado e incrível que eu conheço ele consegue fazer obras de arte e faz tatuagens muito femininas e eu adoro isso e a Sofia são duas pessoas que eu sigo sempre como referência porque a Sofia também tem um traço muito característico e é realmente espetacular também a tatuar portanto, dois artistas experientes com muita qualidade são estes dois e claramente são as pessoas com quem eu vou continuar a tatuar e quem sabe se a Carolina também não será a minha tatuadora também porque eu adorei o trabalho dela sinceramente eu fiquei mesmo surpreendida e confiei a 100% nela e acho que foi por isso também que o trabalho ficou tão incrível porque quando vocês também passam essa energia à pessoa a pessoa também se sente mais confortável se sente mais confiante daquilo que está a fazer aliás, a Carolina fez mesmo o design total de uma das tatuagens e eu fiquei muito apaixonada por ela e era uma coisa que eu também já tinha pensado há muito tempo tatuar mas vamos então começar aqui por a mais pequenina que foi um Rzinho eu tenho agora aqui um R e eu fiz só mesmo o contorno do R na caligrafia que eu utilizo aqui no canal porquê? porque eu queria mais uma vez marcar o nome roxinha o R para mim é muito importante apesar de não ser o meu último nome é uma referência para mim e é a minha marca tanto pessoal como profissional e eu queria muito marcar o R no meu corpo exatamente por isso e há uma coisa que eu também devo admitir eu tenho uma musa de tatuagens a sério eu adoro-a de paixão se eu pudesse replicar as tatuagens o posicionamento das tatuagens e as tatuagens seria da Mel Jordão eu adoro a forma como ela se expressa através delas e os sítios e a forma como ela própria utiliza as tatuagens sabem? ela para mim é mesmo uma referência e eu adoro a forma como ela consegue pôr as tatuagens no corpo dela e eu sinceramente fiquei muito apaixonada pelo S Camelton no braço e eu pensei mesmo muito se faria então o R que tem um significado também muito especial para mim e ela sem dúvida que foi a minha musa nesta tatuagem porque eu queria fazer mas não sabia muito bem onde e ela vendeu uma ideia mesmo não sabendo sequer se calhar que eu pensei no assunto mas pronto tenho aqui o R de roxinha que é super importante na minha vida como já referi e depois tatuei aqui mesmo na lateral do braço uma coisa que eu gosto muito é de tatuar de dentro para fora na minha opinião eu sinto que fica mais discreto mais elegante e é uma coisa que eu tenho boa visibilidade e eu não faço as minhas tatuagens para os outros verem eu faço para mim e eu gosto imenso de trabalhar assim as minhas tatuagens porque lá está eu quero ver as minhas tatuagens e acaba por ficar um bocadinho mais íntimo vocês fazerem mais no interior do braço do que propriamente no exterior e eu queria mesmo complementar as florzinhas então foi por isso que fiz aqui neste local ainda fiquei aqui um bocadinho impreensiva porque lá está nota-se um bocadinho mais do que as outras tatuagens habituais que eu tenho mas esta tatuagem é um símbolo de liberdade na minha vida e quem me conhece sabe o impacto gigante que as drag queens têm na minha vida eu adoro a cultura drag um dos meus sonhos é ir a Nova Iorque ver um espetáculo de drags e elas têm muita influência na minha vida a minha postura a forma como eu me projeto para o mundo posso-vos mesmo dizer que RuPaul Drag Race mudou a minha vida e mudou a minha postura e mudou a minha confiança para com os outros e para com o mundo e hoje em dia sou uma pessoa muito mais livre e muito mais ousada por ter estas influências na minha vida e eu acredito muito no poder da liberdade no poder de transformação e da capacidade artística que as drag queens têm e para mim são pessoas muito especiais são pessoas que não têm medo de ser aquilo que elas são independentemente dos padrões que a sociedade impõe e há histórias que acabam mesmo por marcar relatos de algumas drag queens que eu tenho vindo a seguir ao longo dos anos e eu sem dúvida que me queria inspirar nelas para fazer uma tatuagem para ter esse constant reminder de que a liberdade é uma coisa que é adquirida por vocês mesmos e que nada nem ninguém pode quebrar essa liberdade se vocês quiserem viver essa realidade e portanto eu decidi inspirar-me numa drag queen super especial que é provavelmente uma das minhas drag queens favoritas que é a Sasha Valor e basicamente eu enviei um pin dela à Carolina e disse Carolina eu quero uma coisa assim um bocado mais abstrata diferente mais à base do traço que simbolize então esta energia da Sasha então ela fez um trabalho fenomenal ela mandou-me logo dois ou três designs diferentes é incrível porque como eu tenho essa troca de energia com a Carolina foi super fácil de nós chegarmos ao conceito final porque ela percebeu exatamente aquilo que eu quis dizer por mais vago que tenha sido e ficou espetacular é uma das minhas tatuagens favoritas sem dúvida ficou super fininha super delicada e ela soube trazer exatamente a essência que eu queria para esta tatuagem portanto eu fiquei mesmo mesmo feliz até estou arrepiada confesso de falar sobre este tema porque é uma coisa que realmente me move muito e que me ajuda muito no meu dia a dia a ser uma pessoa mais confiante e mais feliz portanto sem dúvida que agora cada vez que for ver as horas vejo a minha Sasha e fico logo muito mais motivada a ser somente eu porque é isso que importa por fim não tão menos importante temos então a palavra magic que eu queria muito tatuar também porque acho que é uma palavra que tem uma conotação forte muito distinta e é uma coisa que mais uma vez me liga muito a estas coisas do universo às energias todas estas coisas que eu acredito vocês sabem acho que não é preciso me estar a justificar tanto do porquê porque eu automaticamente conectei com aquela tatuagem aliás foi a Carolina que fez esta tatuagem também ela desenhou uma das coisas que eu também adoro nas minhas tatuagens é que elas não sejam automaticamente perceptíveis o que é que está escrito já o Karma que eu também fiz com o Miguel também eu fiz de uma maneira um bocadinho diferente porque eu não gosto que fique chapado o significado das tatuagens e hoje em dia se calhar se voltasse atrás faria de uma maneira diferente mas eu aprendi um bocadinho com isso porque eu gosto muito de guardar os significados para mim e que não seja uma coisa tão óbvia para as outras pessoas portanto o Magic ficou aqui mesmo na parte frontal do meu tornozelo diria e eu gosto imenso do efeito acho que fica lindíssimo por exemplo com ténis ou com salto alto fica sempre bem destacado mas de uma forma bastante elegante e feminina e eu sou sincera para mim magia só fazia sentido no pé porque todos os passos que vocês dão na vossa vida podem ser mágicos podem ser revolucionários no vosso percurso e nas vossas aventuras e portanto foi este o sítio que eu escolhi e que a magia continue sempre a abençoar a minha vida porque eu sinto mesmo que sou um ser mágico e que há muita coisa em meu redor que me traz energias e muita magia à minha vida e depois deste parlapia todo vou-me despedir de vocês espero que não tenha sido muito cheesy mas verdade seja dita eu vivo muito através das minhas tatuagens e as minhas tatuagens são muito importantes para mim e para todos estes momentos que eu vou passando ao longo da vida eu acho que para algumas pessoas é difícil perceber que uma tatuagem pode ser tão revolucionária ou tão distinta no nosso percurso mas para mim realmente marcam diferentes eras e diferentes fases da minha vida eu desde os meus 18 anos que tenho tatuagens e de todo que não me arrependo de nenhuma delas apesar de algumas poderem estar um bocadinho melhores no fundo eu não me arrependo porque todas elas marcam diferentes eras da minha vida e isso ajuda-me imenso a recordar o bom o pior e também aquilo que me fez crescer ao longo destes anos e sem dúvida que vou continuar nesta jornada desculpa mãe desculpa pai mas o vício é real e eu adoro esta forma de me expressar de acrescentar um bocadinho mais a mim na minha tela branca e por hoje é tudo mais uma vez espero que vocês tenham gostado não se esqueçam que eu vou deixar os links aqui em baixo para vocês poderem também descobrir estes artistas e é claro vemo-nos no próximo vídeo beijinhos tchau tchau